Falta só uma semana pro Enem E aí, bate aquele desespero Aquela dor no coração E você ainda não faz ideia de como elaborar uma boa redação Então se liga gente linda que esse vídeo aqui é pra você E olha que bacana, o japa da redação aqui trouxe o modelo que funciona pra qualquer tema de redação Enem E antes de ir pro mérito desse conteúdo, já segue a gente, seta o dedo no like Acompanha a leitura comigo e verifica que as partes com cores diferentes São os momentos em que você vai ter que inserir justamente o que é aspectos ligados ao tema que vai ser abordado Olha a nossa introdução De acordo com a Constituição Federal de 88, todos os brasileiros têm direito a eixo temático No entanto, essa realidade está distante de sua plena concretização Uma vez que insere o probleminha especificamente, a comanda de redação adequada Nesse sentido é fundamental investigar as razões do entrave a partir da negligência estatal, desenvolvimento 1 E da inerte a ação social, desenvolvimento 2 Segundo parágrafo, ou desenvolvimento 1 De início é essencial entender que o poder público é responsável pela manutenção do entrave Assim sendo, conforme a obra O Cidadão de Papel, do renomado jornalista intelectual brasileiro Gilberto de Menstein Os direitos são garantidos apenas na teoria Enquanto na prática a população mais vulnerável é negligenciada Veja que até isso você não teve que escrever nada, é só uma cópia Tal constatação se faz muito coerente com a realidade brasileira Uma vez que, aí você vai inserir o problema relativo à redação propriamente Pois, justificativa do porquê que isso é um problema Desse modo é emergencial que o Estado promova ações no combate ao dilema Desenvolvimento 2, além disso, observa-se que a configuração de uma sociedade inerte Também catalisa esse hostil cenário Nesse viés, segundo a filósofa de Amila Ribeiro A população tem enorme potencial de resolução dos mais diversos problemas sociais Enquanto o grupo coeso na luta por melhorias de suas condições Porém, infelizmente, o que se observa é um ambiente em que muitos se distanciam egoisticamente E pouco contribuem, fazendo com que o problema persista Porque, justificativa cabível, há persistência do problema no meio social Desarte é nítido que, sem uma conscientização coletiva Pouco será alterado para a mudança do quadro E, finalmente, nossa conclusão Estabelecendo duas intervenções Uma para cada uma das causas levantadas ao longo do desenvolvimento Portanto, comprova-se que retoma o problema especificamente É uma grande chaga a muitos brasileiros Assim sendo, para uma reversão do dilema cabe ao Poder Executivo Órgão máximo responsável pelas ações efetivas na garantia do bem-estar coletivo Ação número 1, relativo à causa número 1 Por meio da contribuição direta dos ministérios responsáveis Afim de efeito pretendido com a questão da causa 1 Ademais, a sociedade civil organizada deve ação número 2 Para que, efeito específico da causa número 2 Desarte, em meio, em médio prazo Será possível a garantia da dignidade a todos Tal como se delineia tão altivamente na carta magna Olha que bacaninha Se você gostou, não deixe de compartilhar com mais pessoas A lembrar que já volto com a parte 2 Com a aplicação desse modelo Para te convencer de que funciona mesmo E aí